Foi realizado na tarde desta quinta-feira o terceiro seminário regional do autismo aqui no município de Agrolândia. O evento contou com uma vasta programação com o objetivo de aprimorar a capacitação no processo de adaptação e integração do aluno no ambiente escolar, facilitar o diálogo entre professores, alunos e profissionais para melhorar a educação e o diagnóstico de pessoas com o transtorno do espectro autista e proporcionar conhecimento teórico-científico aos profissionais das áreas da saúde e educação, bem como aos pais de pessoas com autismo. O seminário em si é como sendo o terceiro no município e como sendo o mês de abril, o mês da consciência, então a gente promove ele todo ano, sendo este o terceiro, de suma importância para conscientizar a questão do autismo, da importância de ter uma AMA enquanto município para os atendimentos clínicos e terapêuticos e acompanhamento dessas famílias, até porque as famílias ficam muito desassistidas neste percurso e sem saber o que fazer. Então a entidade veio para suprir essa necessidade e ajudar os autistas de Agrolândia e as famílias para que elas tenham o seu suporte, os devidos encaminhamentos, para que o autista também possa ter um convívio social adequado, para que ele possa ter suas terapias e se adequar no meio em que vive e as famílias também entenderem o processo do autismo. Com um projeto inovador, dedicado a proporcionar apoio e assistência às famílias, crianças, adolescentes e adultos autistas, a Prefeitura de Agrolândia conta com a primeira casa do autista, no Alto Vale do Itajaí. A implementação deste projeto reflete a sensibilidade da gestão pública do município, que em parceria com a AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a iniciativa privada e a comunidade local busca aprimorar as condições sociais dos autistas, fornecendo uma rede de suporte. Com certeza, esse investimento que iniciamos em 2021 foi um anseio, na verdade, das famílias autistas aqui de Agrolândia, mais especificamente da professora Josi, que tem um filho autista, em nome de todas as famílias autistas. Nos convenceu a inserir no nosso orçamento esse investimento, onde criamos, já em 2021, a primeira casa do autista do Alto Vale do Itajaí, inicialmente num espaço alugado, né? E o ano passado conseguimos adquirir um espaço próprio, um investimento de 1 milhão e 700 mil reais. Entendo que isso não é um custo e sim um investimento. E hoje demos total autonomia ao AMA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui de Agrolândia, repassando mensalmente o valor suficiente para bancar todo o custo físico. Nós que temos aqui em Agrolândia instalada a Casa do Autista, administrada pelo AMA, Associação de Amigos dos Autistas, nos faz rever como é que tratamos as nossas crianças autistas para termos inclusão, para termos valorização dessas crianças que sobrem desses espectros. Então, a realização desse evento na tarde de hoje vem coroar um programa de governo que a nossa administração, que o Executivo de Agrolândia fez durante esses últimos três anos, implantando a Casa do Autista, que hoje atende mais de 60 crianças, entre crianças e adultos ali, que participam de várias terapias, de vários tratamentos pedagógicos, para que essas crianças estejam mais inclusão na nossa sociedade. E nós, enquanto entidade, defendendo o movimento logista, nós sendo parceiro da Casa do Autista para poder promover esse evento. Enquanto entidade, buscamos levar essa ação para dentro do estabelecimento, para dentro dos nossos comércios da cidade, mobilizando as pessoas, os empresários, os nossos colaboradores, da importância que esse assunto tem para a comunidade em geral. Estamos, no mês de abril inteiro, apoiando a Casa do Autista aqui da cidade para promover e fortalecer cada vez mais os eventos que eles vêm desenvolvendo. Realmente, a CDL de Agrolândia é amiga do autista. Mãe de criança com autismo, a palestrante Josiane Cristina Reiner, contou sua experiência e a importância para a troca de experiências de todas as áreas que trabalham com o atendimento dos autistas. Eu sou uma mãe atípica de um menino de 9 anos, o Aylan. Ele é uma criança 3 de suporte não verbal. Então, o autismo entrou na minha vida há 7 anos atrás, né? Na verdade, há 9, mas desde que nós tivemos o diagnóstico fazem 7 anos. E eu vou dizer que muitas pessoas costumam romantizar o autismo. E o autismo é uma luta diária. Então, nós pegamos pequenas lutas e as conquistas são pequenas e isso torna uma grande conquista. Então, esse tipo de evento para nós, famílias atípicas, tem uma importância gigantesca para a gente saber que nossos filhos de verdade estão tendo profissionais que querem se qualificar para fazer a diferença na vida deles. Isso é importantíssimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.